E aí, aqui é o Leo, e nesse vídeo uma dica de app muito top pra você que quer ganhar dinheiro com o seu celular. Simplesmente você vai ouvir músicas ao que você já faz de graça, ou melhor, até paga, né? Tem apps aí que você paga por mês pra ouvir música. No caso aqui, você vai ser pago para ouvir músicas. Só lembrando que na descrição tem um link pra você participar da promoção do canal. Você pode ganhar um Apple Watch de mais de R$4.000,00, então clica aí. O link pra download desse app também tá na descrição pra você baixar agora e já sair usando. Beleza? Então vou explicar aqui rapidamente como é que funciona o app pra você já poder começar a utilizar também. Enfim, é como se fosse um app aí tipo Spotify, Deezer, que você vai entrar aqui, vai escolher um artista ou vai escolher um estilo de música, tá? Então eu entrei aqui, eu coloquei pop, é pop não, rap e coloquei rock. E aí ele já começa a me indicar músicas do tipo, músicas que eu curto. E aí provavelmente ele deve ter um algoritmo que ele vai entendendo que você curte e vai indicando músicas do tipo, tá? Então é bem interessante. E cada música que você escuta, eu vou até mutar aqui o volume só pra vocês terem uma noção. Se der um play aqui no vídeo, ele já começa a contar, tá? Ele começa a fazer dinheiro pra você. Só que se você deixar no mudo, ele não conta, tá? Vou deixar no mudo aqui pra não ter nenhum problema com o YouTube. Mas pra você que vai realmente utilizar constantemente, não deixe no mudo, tá? É importante que você deixe no mínimo do volume pra que você ganhe. Pro app entender que você realmente tá escutando uma música que você não tá fingindo que tá escutando. Vamos dizer assim. Então, você deixa tocando a música e você já começa a ganhar. E aí o app tem algumas promoções. Por exemplo, se você escutar pelo menos 30 minutos de música por dia, você já ganha 200 moedas dentro do site. Isso é dentro do app, melhor dizendo. Isso é bem legal. Aqui em cima ele fala, ó, você ganha 0,8 moeda por minuto escutado, tá? Então, você pode simplesmente deixar a música tocando, deixa no volume ali mais baixo, coloca um fone de ouvido e deixa o celular ali em cima tocando. Enquanto ele vai tocando, você vai ganhando dinheiro. E não só isso. Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida, uma academia, escuta a música por ele, você vai estar ganhando, tá? Isso é bem interessante. Além disso, o app, a cada tanto tempo, ele mostra uma propaganda, acho que a cada meia hora, pra garantir que você realmente tá ali escutando, tá? Que você não tá fingindo que tá escutando. Então, é importante que você, a cada meia hora, dê uma olhada no celular, dê uma mexida, pra ele entender que você tá realmente utilizando, tá? E aí tem outras sacadas, tem aqui o convite de amigo, você pode convidar aí um amigo e você ganha logo de cara 500 moedas, tá? Além disso, você vai ganhar 5% de bônus, tá? Enquanto você utilizar aí o app. Então, é bem interessante. Então, você vem aqui, clica em enviar para amigos, ele vai gerar um link, você envia esse link aí pro seu amigo, A pessoa baixou com o seu link e você já tá ganhando, tá? Isso é bem interessante. Muita gente não conhece esse app, é um app novo, é um app diferente. Muita gente não tem esse app. Você tem aí o Kawaii, você tem o TikTok, que todo mundo divulga, que todo mundo compartilha com os amigos. Então, a galera já tá saturada desses apps. E você tem um app diferente como esse, que com certeza muita gente não conhece e vai baixar pelo seu link. Por isso que é legal você pegar esse tipo de app mais diferente, app novo, que poucas pessoas utilizam, tá? E aí, pra você sacar o dinheiro, depois de você acumular aí uma grana, você vem aqui nesse botãozinho aqui do presente, aqui embaixo. Você dá um toque aqui. E por aqui você consegue sacar a grana por PayPal, que na minha opinião é a melhor forma, porque com PayPal você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Ele também te dá outras opções, dá pra sacar no Free Fire, no PUBG, Bitcoin, enfim, tem várias opções. Eu recomendo que você utilize o PayPal, porque pelo PayPal depois você pode utilizar essa grana pra comprar Bitcoin, você pode utilizar essa grana pra comprar, sei lá, um gift card da PUBG, do Free Fire, enfim. Ou você pode sacar esse dinheiro na sua conta e fazer o que você quiser com o dinheiro. Então, na minha opinião, o PayPal é a melhor opção, porque com ele você faz o que você bem entender. Ele também tem aqui alguns busters, que você pode fazer mais pontos, tá? Então tem aqui algumas missões, você pode assistir vídeos, tem games que você pode baixar. Então você joga um pouco o game, assiste alguns vídeos e vai te dando moedas pra depois você trocar pelo que você quiser ali na loja que eu acabei de mostrar. Então, além de escutar músicas, tem essas outras opções aqui também. Mas o legal mesmo é escutar música, porque além de você estar aproveitando o app, tem músicas de bandas famosas, você vai estar realmente aproveitando o app, achei a qualidade também legal, não é ruim, e vai estar ganhando dinheiro. Como eu falei no começo, não é somente escutar música ou pagar pra escutar música. Você vai estar ganhando pra escutar música e isso, na minha opinião, é muito legal. Enfim, então na descrição vai ter o link pra você poder baixar o app. Tem também o link pra você participar da promoção do canal, você pode ganhar um Apple Watch, como eu falei antes. É isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.